Fiscalização para tentar impedir a compra e venda de fios furtados. É, é um comércio paralelo gigantesco. Um tipo de crime cada vez mais comum em todo o Paraná. E se tem um receptador, tem a pessoa que sobe o poste lá para furtar. Põe no ar. A prefeitura estima prejuízo de quase 20 mil reais somente no último mês, com fios furtados em propriedades do município. Somente aqui na pista de caminhada da Avenida Paraná, seis furtos foram registrados nas últimas semanas. Os criminosos danificaram a caixa de passagem que fica no chão e levaram os fios. Até hoje, a pista de caminhada inteira está sem energia elétrica. É lamentável o que está acontecendo. Isso aqui é um lugar público, o pessoal vem fazer caminhada agora. Isso aqui não está nada funcionando. No começo desse mês, a prefeitura, com o apoio de vários órgãos de segurança, fiscalizou 40 pontos comerciais da cidade, que compram e revendem cobre. Em um dos endereços, foi encontrada cerca de meia tonelada de fiação, sem comprovação de origem. Os fios ainda estão apreendidos e devem passar por uma perícia. A partir dessas operações, a gente conseguiu identificar algumas pessoas que estão comprando esses materiais. E aí, essas pessoas agora vão sofrer sanções, tanto administrativas como criminais. Segundo a polícia, a maioria dos suspeitos desse tipo de furto é usuária de droga. É um crime bem difícil de lucidar, porque não é nada organizado. São pessoas que estão em uma situação bem deplorável, que é para sobreviver, para sustentar o tráfico, acaba subtraindo e vendendo. Nós investigamos o furto e a receptação.